Vivo condenada Vivo condenada Fiquei mesmo calada E até desconfiada Procuro andar direito E ter os pés no chão Mas certas coisas Sempre me chamam a missão Fica com meus botões Bolas Eu não sou de ferro Paro pra pensar Mas não posso lutar Que culpa tenho eu? Me diga amigo meu Se tudo que eu gosto é ilegal É imoral ou incórdia Se eu conheço alguém Num encontro casual E tudo anda bem Num bate-papo informal Uma noite quente Se eu já não desfrutar Do meu terraço A pista de frente pro mar Mas a noite é uma criança Delícias no café da manhã Então o que fazer? Já não quero mais saber Se como alguma coisa Que não devo comer Se tudo que eu gosto é ilegal É imoral ou incórdia É imoral ou incórdia É imoral ou incórdia É imoral ou incórdia Legenda por Sônia Ruberti